Sejam bem-vindos ao Complexo de Treinos da União de Leiria, onde hoje viemos conhecer um pouco melhor o Planteldo. Sou o Leandro Antunes, estamos aqui no Complexo Desportivo da Bidueira e vou apresentar o Planteldo da União Desportiva de Leiria. Venham comigo. Começamos pelo Pedro Empis, nosso lateral esquerdo, meu colega de casa. Está tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigado, irmão. Tiago Ferreira, central, pé esquerdo, nosso recordista de elevações, quantas fases? Dez. Mentiu. Nosso craque, número dez, Jordan van der Gag. É um abraço, Zé Débora. Aqui está ele, Arsenio, nosso reforço de verão, tem uma grande história, uma grande carreira. Não sei se quer dizer alguma coisa. Obrigado pelas palavras. Passo? Tem uma cara, e aqui está ele, grande bura, nosso central também. Aqui está, podes dar uma voltinha, malta? Quer ver-te? Dá uma voltinha? Sérgio Ribeiro, grande amigo. Quer dizer alguma coisa? Muito falso. Grande amigo, bates maçã nas costas. Está a crescer aqui um pelinho branco. Aqui está ele, um dos nossos capitães. Carlos Eduardo, mais conhecido por KK no mundo do futebol. Dizem uma palavrinha que as pessoas merecem ouvir-te. Não tem nada a dizer, amigo. Tudo isso tudo. Diogo Amado, um dos nossos capitães, também com uma grande história já no nosso futebol português e não só. Não sei se queres dizer alguma coisa. Jogadores mais bonitos, sem dúvida, deste plantel. O microfone está bem entregue. Está? Está bem, está bem. Obrigado. Estamos numa fase boa da beleza desta equipa. Afonso Valente, um dos jogadores mais bonitos também deste plantel. Um dos jogadores mais ativos deste plantel. Quais conhecido por sono. Quer dizer, tens alguma coisa a dizer? Não. Posso continuar? Posso? É um bocadinho snumble, só. Acho eu. Mas não há problema com isso. Não, não. Não, I'm gonna speak... Estou a brincar. Queres falar português? Inglês. Inglês? This is Joseph. Também com uma grande carreira. Não, estou a falar para a câmera. Com ele fala inglês. You want to say something? Não. Não? Não. Ok. Estás feliz aqui? Muito, muito feliz. Mais um reforço. E está cá para nos ajudar. Kobe Alanskis. Ou Kobe. Brian, queres que hable espanhol? Ou pode brincar? Brian Rocher, também um dos nossos pontos de lança. Isto está ele. Eu vou falar francês. Vais? Então diz aí uma mensagem para os adeptos em francês. Merci a todos os adeptos. E continue de nos suportar como vocês têm feito. Merci a todos. Zé. O Atara. Valdir, nosso lateral direito. Brasileiro. Ah, é o Lucho. Espera. Não, não. Valdir. São muito parecidos, então aqui lado a lado, se quiserem ter um plano dos dois. Lucho. Mais um reforço. Estás bem? Estás contento para estar cá? Estás muito bem, muito contento. Muito bem, todo espanhol. É muito bom. Muito bom, muito bom. Agora, aqui uma das personagens também caricatas deste clube. Vasco Oliveira. Gonçalo Batalha, um dos nossos médios. Estás feliz aqui que está connosco? Muito feliz, obrigado. Ok. Aí está um das nossas máquinas craques, Jair. Babanco. Está alusinado, mas em breve também estará de volta, diz eu. Não sei se estará ou não. Claro. Há alguma coisa a dizer? Está tudo dito. Está. Marco Baixinho, um jogador que também veio para nos ajudar com alguma história e uma grande carreira. Há alguma coisa a dizer? Estás contento por estar aqui? Muito contento. Agradecer a toda a equipe por me terem recebido bem. Obrigado. Da minha parte. Agora vamos aqui um produto da formação. Afonso, é isso? Estás contento por estar aqui? Muito contento. Agradecer a alguém? A oportunidade? A oportunidade para a gente. Que sejas muito feliz aqui connosco, sempre que estejas aqui. Esqueci-me de estar novo. Glória a Deus. Isto não é fácil apresentar-me um plantel. Leandro Silva, mais um dos nossos capitães, com um visual, para mim, no meu ver, muito bonito. Pavel, que é Zé, que não precisa de apresentações também. Há alguma coisa a dizer? Estás feliz por estar aqui, não é? Estou feliz, ainda tu jogaste, com esta idade, não é? Jota, também recente reforço. Estás feliz por estar aqui connosco. Toma, muito feliz. Agora vamos tentar arrancar aqui algumas palavras. Fábio, o nosso guarda-redes, também já está comigo aqui há quatro anos. Já estás há mais tempo que tu. Queres dizer alguma coisa? Não. Tentamos. Juntos chame! Juntos chame! Juntos chame! Tchau!